Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua, mais uma aula, alguns registros sobre a nossa língua portuguesa, sobre escrita, sobre estratégia no dia-a-dia profissional, no dia-a-dia pessoal, no dia-a-dia estudantil. Vamos lá então. Olá, amigos, bom dia, concordância, alguns elementos aqui interessantes. Olá, amigos, bom dia. Impressionante, é impressionante, impressionante, impressionante como as pessoas não colocam o sinal de pontuação para separar o danado do vocativo. Isso acontece muito, 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 é muito presente no WhatsApp quanto as pessoas não colocam o sinal de pontuação para separar o vocativo. Olá, amigos, exclamação, olá, amigos, bom dia, desta forma. Eu preferiria até separar, certo? Colocando aqui o sinal de exclamação. Olá, amigos, olá, amigo, não necessariamente nós devemos nos comunicar no plural. Olá, amigo, bom dia, ainda mais em um e-mail de uma reunião. Vamos lá. Analisa-se na empresa as mudanças. Aqui há um erro de concordância, um desvio de concordância. O correto aqui é analisam-se as mudanças. Este plural deve concordar com o plural do verbo também aqui, a chamada partícula apassivadora. Eu não quero ficar aqui apenas concentrado em nomes técnicos. Bom, em suma, analisam-se as mudanças. Analisam-se as mudanças. Você deve perceber, por exemplo, muito aí nas mídias sociais, vende-se roupas, aluga-se salas. Bom, vamos lá, então. Analisam-se, aliás, até aqui com o próprio singular. Analisa-se a mudança. Analisa-se a mudança singular com o singular. Veja, partícula apassivadora. De cá, o plural. Então, nós temos analisam-se como alugam-se salas. Analisam-se as mudanças. Bom, então, o termo-se, verbo, e o termo-se, em tese, nós temos, então, a concordância. Basta você se lembrar do seguinte. Singular, singular. Então, ouve aqui a concordância. Plural, plural. Concordar, entrar em acordo. No entanto, nós devemos observar o seguinte. Se houvesse de cá uma preposição, o sujeito seria indeterminado. Havendo uma preposição, um termo de, com, a, um termo prepositivo. Vejamos de uma maneira bem direta. Se encontrássemos aqui o seguinte. Na empresa tal, precisa-se de mudanças. Ou precisa-se das mudanças. Ah, sim. Então, aqui, correto, correto. E de cá, também, correto. Quer dizer, singular e plural. A concordância não existe aqui, porque você vai se lembrar da danada da preposição. É interessante você memorizar todas as preposições. A, ante, após, com, contra, de, em. Importantíssimo isso. Se você joga baralho, por exemplo, você sabe o nome das cartas. Na nossa gramática, é, sim, interessantíssimo saber o nome das cartas. Nome das preposições. Quais são as preposições, né? Então, isso, a, ante, após, com, contra, perante, sem, sob, certo? Então, ó, verbo que exige a danada da preposição, então, com este termo se, fica no singular. Precisa-se de mudanças. Não houve a preposição, a concordância é obrigatória. Então, alugam-se as salas, alugam-se salas, analisam-se as mudanças. O interessante é, também, estudar a danada da voz passiva. Veja só. Se nós encontrarmos, então, o seguinte. Silva analisa as mudanças. Então, aqui, nós temos a danada da voz ativa. Silva analisa as mudanças. Sujeito, verbo, complemento. O sujeito age diretamente sobre a ação, aqui, de analisar. Silva analisa as mudanças. Se nós colocarmos a voz passiva, nós temos as mudanças. Veja só, como, agora, um conjunto de verbos, também, estará no plural. As mudanças são analisadas, presente, presente. São analisadas por Silva. Hum, sim, que interessante. Ou seja, nas duas vozes passivas, nós teremos o plural. Por quê? Porque o sujeito, agora, da passiva, é isso, as mudanças. Analisam-se as mudanças. Ah, porque é voz passiva, é. E, claro, precisamos também estudar um pouco mais sobre voz passiva. Se você, de agora em diante, perceber, ativa, mudei, da ativa para passiva. As mudanças são analisadas. Plural, plural. Por que na outra voz passiva, sintética, não teríamos o plural? Ah, sim. O plural aqui é obrigatório. Plural aqui, plural aqui. No entanto, se o danado do verbo exigir a preposição, aí, sim, haverá apenas o singular, porque será índice de indeterminação do sujeito. Precisa-se de mudanças. Precisa-se de mudanças. Necessita-se de mudanças. Precisa-se de vendedores. Então, se você conhece algum comércio, vá lá, mostre o nosso vídeo, faça a indicação, compartilhe. É interessante saber o uso disso. Perfeito? Ense tratando também de comércio, é muito interessante nós notarmos um desvio de concordância. Muitos colocam assim. Estamos, nós. Nós estamos felizes. Se estamos felizes, o plural. Estamos abertos durante o feriado. Muitos comerciantes ainda colocam apenas no singular. Estamos aberto. Não, estamos abertos. A solicitação. Estaremos abertos no feriado. Bom, e sobre essa história, então, do termo se, aliás, aqui, um bom adendo. Houve exigência da preposição? Precisa-se de, necessita-se de, apenas e tão somente no singular. Não existe a preposição? Verbo é transitivo direto. A tal da voz passiva. Analisam-se as mudanças. Analisam-se as mudanças. Precisa-se de mudanças. Necessita-se de mudanças. Se quiser entender um pouco mais sobre o termo técnico, tem, é sim, é interessante, sim, estudar a danada da voz passiva. Certo? Lembrando que eu também estou no Instagram. O meu endereço é arroba Diogo Arraes. Se você colocar o meu nome no Google, você verá uma série de colunas pesquisas. Sou colunista do Exame, também da revista Você S.A. Muito material gratuito para você estudar. Lembrando que também, aqui nos comentários, eu deixo sempre o link da minha página, o link com o meu e-book gratuito com as 50 maiores dúvidas sobre a nossa língua portuguesa. E você pode receber também, gratuitamente, uma dica por semana. E aí? Ficou ou não ficou simples? Pois é, simplifico bastante aqui no canal Mesma Língua. Isto, este canal, é um trabalho. Se você puder indicar, eu ficarei muito, muito satisfeito. É só assim para nós crescermos e atingirmos cada vez mais pessoas. Já pensou a quantidade de pessoas? Quantas pessoas melhorarão o uso da língua portuguesa, da comunicação, da palavra com o nosso canal? Pois é, ajude-nos. Este trabalho é um trabalho como outro qualquer. Indique o nosso canal, clique em curtir, ative as notificações. Tchau, tchau e até a próxima.